Dizem que a percussão mexe com a gente porque pulsa como coração. E quando se pensa em percussão na Bahia, um dos nomes que vem à cabeça é a timbalada. É verão, época de ensaios e de dar a volta no gueto. Meu convidado de hoje é o timbaleiro Dene. Boa noite, Dene. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Dene, vocês estão prestando homenagem a vários ritmos. É o verão aí de todos os ritmos da timbalada. Já passaram o Pagode, já passou o Arrocha e já passou também o Axé. Até foi um dia que eu fui. São todos os ritmos ligados à música baiana ou são todos os ritmos de fato? Eu acho que são todos os ritmos ligados à timbalada. A gente tem um ditado que... O que é timbalada? A timbalada é um... Você pega todos os ritmos, bota dentro de um liquidificador, tritura, bota no copo e bebe. Então, a timbalada é rock, timbalada é pop. A timbalada também deu um pontapé inicial muito grande. Claro que isso já vem de muito tempo também, desde o bolero ao Arrocha, ao Pagode, que hoje em dia nós chamamos de Pagode Baiana. Que é um pagode que levanta mais esse pagode elétrico bacana. E passeia pela salsa, pela rumba, pelo merengue, pelas coisas africanas. Enfim, então é um caldeirão de ritmo. Então, a gente vai fazer, na verdade, uma homenagem, talvez, a nós mesmos. E, consecutivamente, homenageando o que o Brasil tem de bom, que é o ritmo, que é a música. Claro que além das coisas lindas e bacanas, naturais, que o nosso Brasil tem, desde praia até os rios, enfim, a fauna, a bio, tudo. Mas o nosso ritmo é que é a porta principal, a porta da casa, da sala. O ritmo, o som, o samba, o pagode, enfim, tudo. E a percussão, ela tem um grande quê nisso tudo. Agora, tanto no caso do pagode, quanto no caso do axé, especificamente, vocês trouxeram pessoas que trabalharam esses ritmos, ou que trabalham esses ritmos há muito tempo. Nunca achei, eu viajei com o Sarajani, enfim, foi uma viagem mesmo, né? Inclusive, assim, a origem, porque era bastante diferente, né? O tipo da batida que se tem hoje, da batida que se tinha. O tipo de instrumento utilizado. Essa ideia, fazer uma viagem e percorrer aí um pouco da história, não só da timbalada, como da música baiana também. Exatamente. Eu acho que a percussão, ela é, ela talvez foi o primeiro instrumento de comunicação do ser humano. A percussão, né? E eu acho que a gente exatamente faz esse passeio. Se a gente for parar, é para pensar, para analisar o que é axé musica. Não, primeiro, o que é música baiana? A música baiana é música baiana, é o que a gente faz, é o que a gente extrai da nossa Bahia. Desde um samba ali na rua, tal, até um grande show internacional, que também os artistas, eles trazem muito essa questão do tambor, da percussão. Então, na verdade, a gente faz exatamente isso. A gente faz uma homenagem, a gente faz um resgate, não só da timbalada, mas não só da música baiana e do axé, mas também de todos os outros grupos percussivos, todas as entidades percussivas que existem aqui na Bahia. Desde a timbalada, eu acho que a timbalada tem, a timbalada tem 23 anos, o Lodun tem lá para quase 30, se não 30. O Ilê Aê, 30, 40 anos, enfim. Outros grupos também, o Apache, o Tororó, enfim, outros e outros que não estão aqui na minha memória agora. Mas todos eles têm, sim, e foram importantíssimos para essa questão da nossa musicalidade, da nossa identidade. Que hoje, na verdade, se você parar para observar, até em cultos se usa timbal, que antigamente não se via isso, não se via a percussão. A única percussão que tinha era só a bateria. Então, hoje, nos cultos, já tem timbal, já tem banda de axé. É o coração batendo mesmo. Exatamente, a questão do tambor, o que move a gente. Agora, o Museu do Ritmo, durante o verão, ele pulsa timbal, de fato. Hoje, a gente teve Sarau do Brown, na quinta-feira tem Enxaguada do Bonfim. E no outro domingo, temos de novo timbalada. Qual vai ser o ritmo homenageado da vez? O ritmo vai ser o sertanejo, que também a Bahia contribuiu muito com isso. O sertanejo de hoje, universitário, essa coisa toda. E a gente homenageou, desde o começo, a Xé, a música baiana, levei amigos. O Arrocha também, levei amigos. O último foi o Pagode, que eu acabei de falar. E o próximo será o... Esqueci. A gente vai para o centro-oeste, mas para o interior da Bahia também. Imagino que o sertanejo exista no interior de quase todos os estados, com certeza, de São Paulo, do Rio de Janeiro, na Bahia, no centro-oeste do país. Talvez não tanto no norte, mas faz parte da nossa cultura. Agora, eu quero que você conte um segredo para mim. Eu digo que todo verão, a minha catarse pessoal é dar a volta no gueto. Imagino que seja a catarse aí de muita gente. Como é que vocês conseguem aquela volta no gueto, que é uma bagunça muito organizada, porque as pessoas não se machucam? Exatamente. Tudo é questão de cultura. Nós vivemos em cultura, nós somos movidos pela cultura. Cada um tem a sua, obviamente. E a timbalada também faz parte de uma cultura de décadas, há décadas. Então, as pessoas estão já acostumadas a dar a volta no gueto, desde que a timbalada é timbalada. Desde quando começou lá no Museu do Ritmo, lá no Candial, e no meio da rua, o Carlinhos colocava... Eu não pude viver isso, não estava aqui ainda. Por quê? Porque eu não morava aqui só em Salvador ainda. Mas você perdeu um dos grandes... não perdeu, mas foi um dos grandes momentos maravilhosos da timbalada que fez com que realmente as pessoas dessem a volta no gueto. O Carlinhos colocava os músicos no meio e as pessoas ficavam em volta. E tinha um palanquinho, que hoje é a Pracatum, na Escola Profissionalizante de Músicos, e um palanque, não era nem palco, era um palanque onde ficava eu e a Ninha cantando. A Ninha falava, vou dar a volta no gueto, aquela coisa toda, aquele vozerão todo. E eu, e a vida, e a vida que é de Galá, meu irmão? E eu com o vozerão e o pequenininho, com 12 anos, uma voz de criança mesmo. Mas, enfim, então, tudo isso chama-se cultura. E ao longo desse tempo, as coisas, graças a Deus, a timbalada nunca mudou a sua característica. O seu modo de fazer a música, a percussão, a gente tem 80% de percussão, tem mais 20% que é de coro, que é de vocal, que é de piano, que é de teclado, que tem que ter uma harmonização toda. Mas, essa volta no gueto, que hoje chamam, essa volta no Museu do Ritmo, vamos dar a volta no ritmo, que é o Museu do Ritmo, é uma coisa que já vem daquela época. E como você falou, é uma bagunça extremamente organizada. E qual é a sensação de ver lá de cima, né? Aquele povo se movimentando, entrando num ritmo de carnaval, dizendo que toda a rua de Olinda tem saída para a Bahia. Exatamente. Por essas questões, Olinda também tem um dos grandes movimentos percussivos. E a gente também, a gente traz isso também. Está vendo a ligação? Então, a gente traz muito isso. É maravilhoso, porque eu estou ali no meio, as pessoas dando volta ao meu redor, e eu me sinto, não claro, todo poderoso, mas me sinto, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu contribuo para essa felicidade. Porque filho de Deus, na verdade, é um semideus. Porque filho de peixe, peixinho aí, então... É verdade. Já, já, o que é ser timbaleiro e o planejamento para o carnaval? Bande Entrevista, volta em instantes.